Música Recife, Pernambuco, outubro de 2003 Bom dia Orlando, peço que você me tire uma dúvida O que a igreja fala sobre predestinação e livre-arbítrio? Qual destes dois pensamentos a igreja nos manda seguir? Música Muito prezado, salve Maria A igreja católica defende a doutrina que Deus nos deu livre-arbítrio E é o que nos torna responsáveis por nossos atos É também o que permite que sejamos premiados ou castigados Porque um ser sem liberdade não é responsável E não pode ser nem premiado nem castigado Lutero negou o livre-arbítrio a tal ponto Que escreveu um livro intitulado O Arbítrio Escravo Calvino foi mais radical ainda na questão da predestinação Defendendo a tese de que Deus criara os homens já destinados ou ao céu ou ao inferno É a doutrina da dupla predestinação Condenada pela igreja porque ela não só nega a liberdade humana e nossa responsabilidade Mas que inventa um Deus totalmente injusto que cria alguns para a condenação e outros sem liberdade e sem mérito para a salvação A igreja católica admite que Deus misericordiosamente elege alguns para se salvar Mas sem anular a sua liberdade e dando a todos as graças suficientes para que cada um se salve Só se perde quem quer se perder Só se salva quem Deus leva para o céu Incórdia iso sempre Orlando Fedeli A igreja católica admite que Deus misericordiosamente elege alguns para a salvação A igreja católica admite que Deus misericordiosamente elege alguns para a salvação